Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de receptores elétricos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. O circuito é constituído por três resistores e um gerador. Determine. Bom, antes de começar a resolver essa questão, é importante a gente identificar no circuito quem é gerador e quem é receptor. No nosso caso aqui, a gente vê que eu tenho aqui três candidatos a receptor e a gerador. Como é que a gente pode identificar isso? Bom, quando a gente observa o sentido da corrente elétrica, vai auxiliar muito a gente identificar quem é o gerador e quem é o receptor. Por quê? Porque a corrente elétrica vai ter o sentido do polo negativo para o polo positivo no gerador e do polo positivo para o negativo no receptor. Outra coisa também que ajuda muito é que no circuito o maior valor da DDP vai representar o gerador. A gente também não pode esquecer da lei de Poilet. Qual é a lei de Poilet? É aquela que diz que corrente elétrica é igual à força eletromotriz divididos pela soma dos resistores do circuito. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que identificar. Qual é a maior DDP do circuito? A maior DDP, ó, aqui é 3, aqui é 5, aqui é 18. Então, eu sei que esse cara aqui é o gerador, esse é um receptor e aquele é um receptor, certo? Segundo, no gerador, a corrente elétrica vai do polo negativo para o polo positivo. Se esse aqui que é o gerador, então a corrente elétrica vai nesse sentido. Então, veja bem, aqui a corrente elétrica está nesse sentido, ela vai passar para cá e vai nesse sentido, um sentido anti-horário. Então, vamos ver se isso aí ficou legal. Gerador, do negativo para o positivo. Do negativo para o positivo. Receptor, do positivo para o negativo. Então, a minha letra A está resolvida. Beleza? Agora, eu vou para a letra B. Na letra B, ele quer que a gente determine a resistência elétrica do circuito. Como a gente olha aqui o circuito, a gente se depara que esse resistor e esse resistor e esse resistor, eles estão em série, então eu posso dizer que na letra B, como os resistores, eles estão em série, a gente pode dizer que a resistência equivalente vai ser a soma desses resistores. Então, os valores seriam 2 mais 2 mais 1, 2 mais 2 mais 1, e isso vai me dar uma resistência equivalente de 5 ohms. Agora, a letra C, ele quer a intensidade da corrente elétrica do circuito. Então, ele quer a corrente elétrica do circuito. Para fazer isso, como eu tenho gerador e receptor, eu vou responder isso aí pela lei de Poilett. Qual é a lei de Poilett? Corrente elétrica vai ser a força eletromotriz divididos pela soma dos resistores. Então, pensa comigo. Quando eu tenho gerador, eu tenho força eletromotriz. Quando eu tenho receptor, eu tenho força contra eletromotriz. Então, aqui é importante a gente ressaltar o seguinte. O gerador gera, o receptor consome. Entendeu? Gerador gera, receptor consome. Então, eu poderia fazer assim, ó. Como eu tenho que ter uma força eletromotriz do circuito, eu vou colocar a força eletromotriz de 3 menos, vou abrir parênteses. Como eu tenho esses dois receptores em série, eu posso dizer que vai ficar E1 mais E2, certo? Divididos por quem? Pelos resistores do circuito. Não é a soma do resistor do circuito. Então, eu vou colocar R1 mais R2 mais R3, tá? Então, a gente sabe que a corrente elétrica vai ser o E3 vale 18. Então, fica 18 menos 5 e 3. Então, vai ficar 5 mais 3, divididos pela soma dos resistores, que a gente sabe que é 2 mais 2 mais 1. Então, aqui vai ficar, ó, 18 menos 8, divididos por 5. Então, a corrente elétrica vai ser 10, divididos por 5, isso vai me dar 2 amperes, beleza? Agora, olha o que ele está pedindo na letra D. Na letra D, ele quer a DDP, ou seja, a voltagem entre os pontos A e B. Ele só quer entre os pontos A e B. Então, eu poderia pegar e copiar aqui, ó, o meu ponto A e B. Então, aqui, ele quer que a gente determine a DDP entre A e B. Veja bem, se a gente for reparar, aqui eu tenho uma voltagem de 18 volts. Aqui, como eu tenho esse resistor, se a gente colocar um voltímetro aqui, a gente consegue medir a voltagem que está passando aqui. E eu tenho esse receptor aqui, certo? Então, o que a gente sabe? Que resistor consome energia e a receptor também. Então, olha o raciocínio que a gente vai ter que ter aqui. Quem é o gerador? É o E3. Então, eu posso dizer assim, que a voltagem entre A e B vai ser igual ao gerador E3 menos a DDP do resistor somado com a contraeletromotriz do meu receptor E1. Então, lembra, qual é a corrente elétrica que vai estar passando aqui no meu R3? Cara, a gente calculou no item anterior, que é de 2A. Aí, você lembra da primeira lei de Ohm, que é quem vê Ri. Então, vai ficar assim, que a DDP do resistor vai ser igual ao resistor vezes a corrente elétrica, que é 2. Então, a DDP no resistor vai ser de 4 volts. Então, a minha conta aqui vai ficar assim, voltagem entre A e B vai ser igual a 18 menos 4 mais 5. Ou seja, a gente pode dizer que o U de AB vai ser igual a 18 menos 9. O U de AB vai ser igual a 9 volts. Beleza?